Ela gosta de você. Olá, eu sou o Marco Aurélio e este é o Skate na Cabeça, episódio 1908. Vamos supor que você que me escuta aqui, caro skatista, tenha aí digamos 15 anos de idade, 20 anos de idade, esteja nessa faixa. E você encontrou o amor da sua vida, a sua benção, a sua Rebeca, a mulher virtuosa, a tampa da panela, a alma gêmea, a outra metade da laranja. Mas ela não quer nada com você. Não desanime, meu amigo. Não perca as esperanças. Você teria aqui duas possibilidades. A primeira possibilidade seria esquecer esta garota e você dedicaria a sua vida a você mesmo, ao seu próprio desenvolvimento pessoal. Você curtiria os rolês de skate com seus amigos. Ou então, você pode construir palácios figurativos. Você mergulha a fundo na escravidão do sistema. Você abandona completamente o skateboarding, abandona completamente o videogame, todos os seus hobbies, todas as suas alegrias. Você agora vai se transformar num robô, uma máquina de trabalhar e de se sacrificar. Então, você vai estudar, 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 estudar que nem um louco. Vai trabalhar, trabalhar, trabalhar para juntar bastante dinheiro. E você vai seguir nesta vida, agora, a partir de agora, dos 15 anos, até, digamos, os seus 30, 31, 32. Então, você não teve vida própria, você não viveu, você apenas produziu. Só que, veja só, agora, neste momento, você tem apenas 15 anos, você não tem nada para oferecer. Você não tem onde cair morto, você mora com seus pais. Ela, agora, ela tem a sua idade, com 15 anos de idade, ela está no momento ideal. O mundo inteiro está cortejando esta garota. O mundo inteiro está estendendo tapetes vermelhos para ela passar. Então, ela não precisa de você. Este não é o seu momento. Agora, é o momento dos cafajestes, canalhas, sem vergonhas, pilantras, namoradores, paqueradores, pegadores, os alfas, os chedes, os tairones, os papatodas. Este é o momento deles. A você cabe, compete e esperar. Enquanto você trabalha duro, de sol a sol, para formar um patrimônio, uma carreira, ela agora se entrega para esses caras. Então, esses caras agora aproveitam toda a jovialidade, toda a beleza, toda a pureza de espírito, de caráter, de alma dela. Daqui uns 15, 20 anos, você aí com seus 32, 33 anos de idade, você já vai ter acumulado um grande patrimônio. Um grande poder cultural, poder financeiro, poder social, poder político. Você agora é uma pessoa respeitada. Você tem casa própria, você tem automóvel, você tem uma carreira promissora. Já ela, que tem a sua idade, ela já está aos 32, 33 anos de idade, ela está no, abre aspas, the wall, fecha aspas. É aquilo que os americanos chamam de, abre aspas, o woman hitting the wall, fecha aspas. Então, ela percebeu que ela já não tem mais aquele mesmo poder de barganha. Ela percebeu que os malandros, cafajestes, canárias sem vergonha, bandidos, pilantras, com que ela se envolveu, hoje, já estão todos comprometidos. Mas agora ela está numa situação perigosa. Então, esse é o momento em que você é útil. Agora sim, ela vai dar uma chance para você, porque ela não pode mais continuar levando a vida que ela levava. E agora ela precisa de um beta provider, um beta provedor, para satisfazer as necessidades dela. Até porque ela já não tem mais aquela saúde de antigamente. Ela tem aí, de repente, um, dois ou três filhos. Então, ela precisa de um homem que dê provisão para ela. E este homem é você. Então, esta agora é a sua vez. Aproveite. Ou então, diga não para esse esquema opressor e vá curtir o skate com os seus amigos. Até mais, minha gente. Tchau.